Sou Joelson Sá, mais uma vez no trânsito do Rio de Janeiro Bom, eu estava conversando com alguns alunos aqui Achei interessante falar com você que está estudando para o concurso da FESECS EOP, você vai começar agora Pensar um pouquinho sobre o que faz a gente estudar e o que faz a gente perder o nosso foco no estudo E eu pego muito aluno aí que fez um, dois, três anos de estudo Mas que ainda não sabe estudar para o concurso, não faz resultado Às vezes a pessoa é inteligente, passou por tudo aquilo e não consegue fazer resultado Bom, meu convite para você que está estudando para o concurso E que faz curso ou que não faz curso, estuda com a gente, estuda sozinho, enfim Meu convite para você é não estude para entender Estude para apreender E por que isso? Por que não estude para entender? Eu pego muita gente falando comigo do tipo Joelson, mas eu li, eu estudei, eu entendi Ok, ele entendeu Mas aí quando chega na questão de prova, não consegue fazer, não consegue acertar Não consegue resultado Como é que se conserta isso? Em vez de entender, vamos aprender Entender não te aprova no concurso Entender simplesmente não ajuda E lá na sala de aula, a gente tem contato com o professor, com a matéria A gente entende a matéria Mas aprender a matéria, fixar É um trabalho diferenciado Que exige muito de estudo ativo Ou seja, você vai pegar a sua postila Você vai pegar o seu material Você vai, após assistir a aula e entender a matéria Você vai pegar o material e vai tentar decorar Vai tentar dar aula para a parede Vai fazer anotações Nesse momento você está fixando E você vai coroar isso tudo Fazendo questões de anos anteriores e simulados Isso você tem de sobra no nosso ambiente virtual Bom, essa é a dica de hoje aí para você Que está estudando para as FESEX Que tem o sonho de passar no concurso EOP, FESEX Se você quer ser oficial do exército Dica de alguém que já foi aluno como você E que conseguiu a aprovação do tão sonhado concurso das FESEX Vale a pena estudar, vale a pena sonhar Ao invés de entender Vamos aprender Um abraço, bons estudos a todos